Ontem, teve uma blitz ali também nas proximidades, e uma motocicleta que estava irregular, olha pra você ver como existe sacanagem de pessoas também que, olha, perdem a oportunidade de ficar quieta, né? Então, durante a blitz ali, os policiais viram várias motos ali, estacionadas, e checando ali a documentação de uma delas, viram que a documentação estava toda atrasada. Ligaram pra polícia militar, olha que cara ousado, ligou pra polícia militar e falou, ó, cidadão, aqui é fulano, eu tô aqui na rua Pandiaca, Lógeras, que fica ali no Xangrilá, e tem um, tá acontecendo o seguinte, tá acontecendo um furto em andamento, estão levando a minha moto. Não era furto não, cara, era blitz, a blitz tava prendendo a moto no cara. Você vê se não, um cara afogado, ligou pro 90, a blitz recolhendo a moto, e falou que tava acontecendo um furto em andamento. Colisão entre duas motos deixou uma pessoa ferida ontem à noite na PR45. Simone Cristina Cruz, de 30 anos, precisou de atendimento dos socorristas do SEAT após a colisão envolvendo duas motos. A estudante estava na garupa da Titã. O piloto da moto foi atendido pelo SEAT também, mas liberado ainda no local. Já o condutor da Yamaha, Fazer, não sofreu ferimento algum no acidente. O acidente aconteceu aqui na Francisco Salton, na entrada de uma faculdade localizada na marginal da PR445. As duas motos, tanto a Titã quanto a Fazer, faziam a conversão da PR para entrar aqui na Francisco Salton, na faculdade, quando acabaram colidindo. Simone foi diagnosticada pelo SEAT com contusão no tornozelo e joelho. A vítima foi encaminhada para a UPA do Sabará, onde passará por exames e receberá maiores cuidados médicos. Num outro acidente envolvendo duas motocicletas, três pessoas ficaram feridas. Nesse caso, o acidente foi ali na rotatória da Leste-Oeste com a Avenida do Sol. A colisão entre a Honda CB300 e a Yamaha YBR aconteceu na rotatória da Leste-Oeste com a Avenida Universo. O acidente aconteceu quando uma das motos que já fazia a conversão foi fechada pela outra, que acabou entrando na rotatória. Uma ambulância do SAMU passava por aqui logo após o acidente. Os socorristas atenderam as vítimas e pediram apoio da equipe do SEAT. A vítima mais grave foi João Vitor Souza Costa, de 21 anos, condutor da CB300. Ele teve uma fratura no braço e um corte na barriga e foi atendido pela equipe do SEAT. Gabriela Rodrigues, de 18 anos, que estava na garupa da YBR, também teve algumas escoriações. Já a mãe dela, que conduzia a motocicleta, não teve ferimentos aparentes. Um dos motociclistas foi atendido por nós, as outras duas pela equipe do SAMU. O que nós atendemos aí estava com algumas lesões importantes, uma fratura fechada em úmero do lado direito. Tinha um lacerante também bastante profundo ali em região abdominal, também do lado direito. E reclamava também de bastante algia na região lombar. Mas apesar desse impacto e dos ferimentos, ele estava consciente? É um consciente, orientado a todo momento. Foi encaminhado para o hospital universitário para uma avaliação médica mais detalhada. E no Jardim Nova Olinda, outro acidente foi registrado e mãe e filha ficaram feridos. Mãe e filha foram atendidas pelo SEAT depois da colisão entre a moto e o Fiesta no Jardim Nova Olinda. Segundo informações, o carro iria fazer uma conversão à esquerda, quando acabou atingindo a motocicleta, que era conduzida por Daniele Lopes, de 23 anos. A mulher e a filha dela, de 7 anos, que estava na garupa, foram jogadas contra o chão e tiveram ferimentos leves. Elas foram socorridas pela equipe do SEAT, mas acabaram dispensando o encaminhamento ao hospital. Olha, apenas ferimentos leves aí, escoriações, algumas contusões pelo corpo ali, mas nada mais grave. O impacto foi um pouco forte, elas estavam do lado esquerdo do carro, quando o veículo foi fazer uma conversão? É, aparentemente foi isso que aconteceu. São relatos dela, mas o impacto lateral ali, a projeção delas ao chão ali, por isso esses ferimentos aí.